Se você acha que o cara que desenhou a bandeira do Japão é um preguiçoso, é porque não conheceu o cara que desenhou a bandeira da Líbia. Olá, cara aluno! Tudo bem com você? Nas aulas de Geografia, História, nos noticiários de TV e em eventos esportivos, sempre vemos aquele monte de bandeira de países diferentes. Mas pouca ou quase nenhuma nós sabemos o significado. Afinal, qual é o significado das bandeiras dos países? Hoje então vamos desvendar esse mistério. Bom, mas nem é tão mistério assim, né? Tipo, mas vale por curiosidade. Mas antes, rola a tela pra baixo um pouco e clica no botão de gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se e clica também nesse sininho de notificações pra receber sempre o vídeo na hora em que ele é lançado, que é na segunda e na quinta-feira, ok? Vamos ao que interessa! Reino Unido A bandeira do Reino Unido tem o apelido de Bandeira da União. Ela é uma combinação de três outras bandeiras separadas, compostas pelas bandeiras de países como Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, que se tornaram um único país soberano. Inglaterra e País de Gales são representados pelo vermelho da Cruz de São Jorge, com o fundo branco. A Escócia é representada pela Cruz de Santo André, com o fundo azul. E a Irlanda do Norte é representada pela Cruz de São Patrício, vermelha na diagonal, com o fundo azul. A bandeira britânica passou a ser usada em 1º de janeiro de 1801. África do Sul Projetada pelo porta-voz do país Fred Brownell, as cores da bandeira sul-africana não têm nenhum simbolismo oficial. Entretanto, existe uma significância histórica. Enquanto o preto, verde e amarelo homenageiam o partido político de Nelson Mandela, o Congresso Nacional Africano, o vermelho, branco e azul são reminiscências dos colonizadores europeus e a antiga República de Bauer. O Y representa os elementos diversos da nação e sua convergência para um caminho unificado. A bandeira foi adotada no dia 27 de abril de 1994. China As quatro pequenas estrelas representam as classes sociais da China. Trabalhadores, campesinato, pequena burguesia urbana e burguesia nacional. A estrela maior representa a Revolução e o vermelho a ideologia marxista. A bandeira foi adotada no dia 1º de outubro de 1949. Estados Unidos A bandeira americana é composta por 13 listras que representam as 13 colônias originais. As 50 estrelas são os 50 estados independentes da nação. A bandeira foi adotada no dia 14 de junho de 1777. Nepal A bandeira do Nepal é a única. É a única bandeira nacional que não é retangular no seu formato. A bandeira tem dois triângulos sobrepostos que representam o Himalaia e as duas maiores religiões do país, o hinduísmo e o budismo. O azul simboliza a natureza pacífica do país. A lua e o sol representam o desejo da nação existir por tanto tempo quanto os corpos celestes. A bandeira foi adotada no dia 12 de dezembro de 1962. E aí, o que você acha que podemos falar aqui no canal? Deixa aqui nos comentários a sua ideia, pois pode ser que sua ideia se transforme em novos vídeos. Faça como o Jonathan, que mandou a ideia e tá aqui o vídeo. E não esqueça de clicar aqui no botão de inscreva-se nessa logo aqui do lado e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, pois isso incentiva a gente a fazer mais vídeos, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e tchau!